Olá, meu nome é Alex, eu trabalho aqui na Cachoeira da Chinela. A fazenda já está na nossa família há quatro gerações. Vou trazendo vocês aqui no moinho que eu resgatei. Esse moinho já tinha caído, ficou quase 30 anos sem funcionar. E na pandemia eu resolvi resgatar. A minha avó teve um sonho comigo, sonhou que eu tinha resgatado o moinho. E vendo ela na situação que ela se encontrava, eu resolvi levantar esse moinho do zero. Ela não caminhava mais e faleceu ano passado. Passava um milho na fabricação do fubá para o pessoal aqui da região. E o pessoal até hoje ainda conta algumas histórias de que vinha para cá e ficava tomando café com ela, enquanto o milho ia sendo triturado. Ele tinha apodrecido todas as madeiras. E aí eu tive que limpar todo o local primeiro. Tirar as pedras que formavam um muro de sustentação. Aí tinha feito desenho e tudo. E depois eu tive a ajuda do meu tio, o Baltazar me ajudou. Na parte da alvenaria. Mas o mecanismo, uma boa parte foi eu mesmo quem fiz. Eu posso dizer que fiz do moinho aqui uns 60%, 65%. Essa parte aqui é a moega, né? Chega para fora, coloca o milho inteiro, tá? E aí o milho, ele vai sendo chamado aqui pela bica, por essa peça chamada de chamador. Aí o chamador em contato com a pedra, ele vai derrubando o milho, sabe? E o milho, ele passa entre duas pedras, vai sendo triturado e é jogado no caixote, o fubá. Já está sendo processado, né? E aqui o fubá, o fubá bem fino mesmo. Eu paro ele, aqui tem uma manivela, ó. Eu levanto toda a estrutura que tem lá embaixo, deve ter uns 400 quilos mais ou menos, aproximadamente isso. Então eu tenho que abaixar a pedra, né? Ela cola uma com a outra e aí para. E agora a gente vai colocar as pedras para funcionar. O pessoal fala, ah, mas tem um motor elétrico aí de baixo. Não tem. É o eixo que vem da roda d'água do primeiro andar. Aqui eu fiz algumas comportas, né? Fiz algumas de inox aqui, duas de inox. E essas aqui eu fiz de jovenaria mesmo. Ferragem, eu mesmo dobrei a ferragem, inventei os caixotes de madeira. Fui trabalhando. Até chegar nesse ponto, né? Aqui eu vou abrir para vocês verem. Aqui que eu faço e manuseio com as comportas, né? Aqui já tinha soterrado, né? Essa parte do rego, porque a água só vinha para cá para o moinho mesmo, na época, né? E de um tempo para cá ela passa só desse lado, porque estava tendo uma erosão ali. Eu tive que fazer uma barreira de contenção, né? Para evitar que estragasse essa parte do rego d'água aqui. Essa caixa aqui, ela ganha o peso da água, né? Que sai lá da cachoeira da chinela. Lá embaixo tem um jato que solta direto nas pás da roda d'água. E aí essa roda gira. E essa roda tem um eixo que sobe para girar as pedras no segundo andar, que é onde a gente estava olhando ali. Eu terminei de fazer essas escadas aqui, já era noite. Vocês acreditam? Terminei por volta das oito e meia, mais ou menos. Esse muro de pedra aqui, deve ter uns 15 dias que eu terminei de fazer ele. Eu fazia aqui e atendia. Como estava nas férias, aí deu muito trabalho. As pedras são muito pesadas, mas está aí. Se quiser colocar um gerador aqui, para gerar energia, eu acredito que deve alimentar umas duas, de duas a três casas. Eu já deixei a saída de água para essa finalidade. Aqui, essa parte, a parte do mancal, que sustenta toda essa estrutura, lá em cima. E ela tem o eixo, ela é articulada. Ali é onde fica a manivela, lá em cima. A gente ajusta, né? E desce a pedra e sobe por aquela parte ali. Aqui é a roda d'água. Essa roda, eu acho que ela era de 1800 e alguma coisa. Ela é de terra fundida. E ela era de um moinho que tinha lá em Paim. Aí a gente trouxe e resgatou essa roda de lá. Sabe? A gente fez um trabalho nela de restauração. Lichamos, pintamos ela, né? E está aí, funcionando. Aqui, eu pretendo colocar um monjolo, né? De quatro metros. Quanto maior, melhor. E eu tenho uma madeira ali, já seca. Eu não sei se ela vai servir. Mas, se der certo, ela deve ter por volta de uns quatro metros e trinta. Eu acredito que vai ficar muito bonito. Na hora que estiver tudo funcionando, né? Também quero colocar uma roda d'água aqui. Pra deixar mais... Embelezar mais o local. Então, aqui eu comecei o trabalho, né? De... Tá fazendo essa roda d'água aqui pra... Mais pra frente, né? É... Colocar um gerador. E... Pra poder gerar energia. A parte mais difícil foi dobrar as tábuas. Essa parte de dentro aqui, ó. É... Eu tive que fazer uma... Tipo, como se fosse uma panela. Uma lata gigante, assim, de uns três metros. Dobrei ela como se dobrasse um papelão. E aí... Coloquei ela ali. Fogo por baixo dela. É... Fervi as tábuas, né? Por um tempo. E aí, depois... Coloquei naquela prensa lá. E... Também quero... Quero fazer um monjolo... De quatro metros... Ou mais. Bem grande mesmo. Pra descascar um café, né? De vez em quando. Fazer uma paçoca. E pro pessoal estar tendo a oportunidade de conhecer o pessoal que vem da cidade, né? A minha avó, ela não chegou a ver a roda. Eu consegui levar pra ela... Mandar pra ela o fubá. Era o sonho dela de resgatar o moinho, né? E outro sonho que ela sempre falava era pra permanecer as terras na nossa família. Ela sempre desejou isso. Com certeza, lá no céu, ela vai estar muito feliz com todo esse trabalho que tá sendo feito aqui de resgate, né? A gente tá... Eu tô fazendo o meu melhor aqui. Por ela.